Novamente é ele quem pede passagem, pois não, Banholi. E a tragédia só aumenta. Mais uma vítima morreu na Santa Casa de São Carlos, vítima daquele atirador, numa festa beneficente de motoqueiros no centro da cidade. Adriano Silva Oliveira, de 50 anos, estava na UTI, Unidade de Terapia Intensiva, e infelizmente não resistiu aos ferimentos. Adriano é a terceira vítima fatal, que foi atingida por disparos de arma de fogo realizada por Tiago Rocha Lavezo. Depois de atingir quatro pessoas no local, matando duas delas na hora, o atirador foi morto pela polícia militar em um confronto. A confraternização era um evento de motociclistas e ocorria no último sábado, dia 25, em um imóvel localizado na rua Dona Alexandrina, bem no cruzamento com a rua São Sebastião. A reunião buscava arrecadar gelatina para um hospital. Tiago Rocha Lavezo, o atirador, foi colocado para fora do local, pois, segundo informações, estava embriagado e importunando as pessoas. Ele saiu e voltou armado, disparando contra as vítimas. A quarta vítima passou por atendimento médico e foi liberada estável. É, justamente após essa tragédia, o autor ainda tentou fugir, mas acabou encontrando com uma viatura da polícia militar e, no confronto, acabou perdendo a vida. O caso segue sobre observação da Polícia Civil.